Os Provérbios, capítulo 3 Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. Dizem-se, Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a tua alma, e adornam o teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que tu darei, se já o tens contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Amém.